Salve galera do Vini Bug Games e vamos lá pra mais um jogo de Roblox com a Lua Oi gente! E hoje vamos jogar o jogo do Grimmace House ou Grimmace McDonald's Que tá ali ó, Grimmaulds ou Grimmace House E Lua... Posso desistir? Não É, olha só, já cheguei aqui galera E a votação foi pra gente tentar escapar do Grimmace do McDonald's Isso mesmo, galera, pra quem não conhece Esse é um mocho roxo que tem no milkshake e no McDonald's, olha só Ele já apareceu, Lua Eu tinha que pegar chaves pra abrir as portas Exatamente, já peguei a azul, abri ali o cadeado azul Gente, ele é muito sinistro, tá bom? Eu tenho medo dele e parece que ele tá completando 50 anos Como assim? Ele tem 50 anos? Parece, parece que é isso, pelo que eu andei lendo Ele nem parece ter 50 anos, não é verdade? É, 50 anos que ele foi criado Ai, não é a chave azul, calma, é a rosa Eu preciso da chave rosa, Lua Será que é essa? Deixa eu ver se essa é a vermelha Peraí Abriu, abriu aqui Nesse jogo alguém dos jogadores se transforma nele? É, isso mesmo Aí Sério Não acredito, você já morreu, Lua Ih, eu dei direito, gente, ele me pegou Lua, é o seguinte Eu acho que Lua não entendeu pra isso, ela morreu cedo A gente tem que pegar as chaves, abrir as portas e tentar escapar desse McDonald's do Grimmace, tá certo, pessoal? E todo mundo tem que se ajudar Só que parece que tem que achar várias chaves, abrir vários cadeados E eu tô com a chave branca, não sei qual é o que abre Deixa eu ver aqui Aqui, ó Achei Ele tava de costas, ele foi muito malandro Eu não vi que ele tava chegando É, ele chega silenciosamente E aí ele pega você Mas Vini, agora eu vou torcer pra você, vai lá Tá, deixa eu ver, ó Tem uma chave aqui, eu acho que é amarela Tem que pegar essas fichas de milkshake Também ganha pontos Chave azul, chave azul agora Será que tem uma porta azul? É o furadelha É Olha aí Na verdade é uma parafusadeira Que ele tira parafusos E aí eu vou tirar o parafuso do que? Tá cabendo do tempo Não, ele já tem o parafuso a menos Eu vou tirar o parafuso da porta e vou conseguir escapar Só deixa eu achar essa porta Cadê por aqui? Ah, tá todo mundo me seguindo, ó Que ele sabe que eu vou abrir a porta, ó Vê pra que Consegui! Já vai sair? Sim, já saiu Ah, não, foi muito fácil Foi muito fácil e você morreu Agora eu não vou morrer Agora eu entendi como é que eu morro Ó, só sobreviveu eu, o Henrizinho e o Best Dudes Ever Dezenove Conseguimos escapar E agora vamos ver quem vai ser o próximo Grimace Rochão E olha Tomara que seja eu A casa tá ganhando, ó O Grimace Rochão ganhou Então agora vai ser outro mapa, hein, Lu? Então presta atenção Boa, pra ele tá ganhando a sua vez, hein É a casa dele? Isso Por que ele tá com bexiga? É porque é o aniversário dele Ah, eu não falei O quê? Que ele já tava fazendo aniversário Os anos É o aniversário dele Só não sabia que era idade, 50 anos Vamos lá, temos que escapar, Lu Ele se concentra Esquece isso aí Tem uma gosma no chão Não precisa nela Atiraram nele Nossa, você viu que atiraram nele em choque Aí ele ficou parado Ah, eu tô procurando a chave Eu sei que eu não sou ele, hein Eu tô procurando aqui Eu sei, você tá aqui do meu lado, ó Precisa da chave azul Chave verde, ó Eu vou procurar a chave rosa Achou aqui, ó Ah, peguei errada Calma Eles pegaram Olha, a branca A chave azul e a chave vermelha, tá, Lu E a branca também Não tem rosa? Você tá com a azul Abre ali, ó Eu queria a rosa Ah, mas o seu azul claro Ali em cima é azul escuro Calma, eu vou achar Eu vou achar Tem que abrir a... Ah, o Enziu abriu a porta lá, ó Nossa, tem várias portas abertas Agora sim, hein Peguei uma chave Onde é essa chave azul? Acho que ela... Lá embaixo, lá embaixo Vai, Lu Eu vi Será que alguém já abriu essas chaves aqui? Tem a branca Ai, ai, ai Deixa eu ver, galera Pra onde é que eu vou? Tá Eu preciso saber o que é que tá faltando Eu não sei Você tá lá embaixo, Lu Eu fui a carregar a arma Mas tem um tempo Não dava pra carregar A gente precisa de uma chave rosa Ai, ele vai pegar Já era pra mim Já era Consegui escapar Eu tava encorralando, Lu Mas eu consegui escapar dele Eu também consegui escapar dele Aqui, Lu Essa chave aí já foi usada Eu acho Cuidado, Lu Ele vai entrar e vai pegar você Nossa, foi por pouco Ele... Sai por baixo Por essa ele não esperava Lu, é aqui embaixo Essa chave que você tá Ele falou que já tinha usado? É, achei que sim Mas aqui embaixo Eu vi agora o cadeado Eu não tinha descido ainda Ah, ele tá aqui Deixa eu arrodear a caixa Nossa, ele tá me seguindo, Lu Não vem aqui pra baixo agora Ele tá aqui Ele tá aqui Tá, vamos concentrar, tá? Olha Essa sua chave Vermelha Não, vermelha já foi usada Precisamos da rosa Da beige E... Ah, lá embaixo Lá embaixo, Lu Isso, leva a beige lá pra baixo Eu tô indo Eu tô indo A arma ainda não dá pra carregar Pra atirar nele Tá Você tá com uma arma pra atirar nele? É, só que tem que carregá-la Só que tem um tempo, galera Não tava no tempo ainda Isso, Lua É lá em cima agora, esse machado Agora ele me escapa, não Boa, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá em cima Vou lá, vou lá, vou lá O problema é que ele vai seguir a gente Porque você tem... Nós dois vimos agora Todo mundo já morreu? Já morreu Ah, não, gente Abra aí esse machadão Isso Bati a porta E agora? E agora? Tá, peguei a chave rosa Que é aqui na frente E agora, e agora, e agora Não, ele tá indo pra aqui Não, Lua Você foi, pega Chave amarela Entendido Tinha tudo pra vencer Amarela lá embaixo Sim E aí, ia escapar Eu e você Se você tivesse vivo, hein Tá Mas vai lá, Vila Você consegue Tá bom Chave amarela aqui embaixo E peguei uma ferramenta Pra que serve essa ferramenta Que eu não sei Você lembra alguma coisa Dessa ferramenta Ferramenta, ferramenta Ferramenta Não, não Eu tinha visto um copo Lá naquela porta Que você abriu, Lua Será que ela... Nossa, ele botou a armadilha Botou a armadilha Ele botou a armadilha na porta E tá do outro lado ali, ó Nas duas ele colocou E agora? Como é que eu vou passar? E... Hum, já era, galera Mas se ele conseguiu passar Você também consegue Não, a armadilha não pega a dele, né Lucy? Foi ele que colocou E agora? Eu tenho um plano Injusto Deixa eu ver Calma Eu vou fazer ele vir aqui pra baixo Pra ganhar um tempo Pra armadilha sumir É Armadilha, eu acho que ela não... Ele botou outra Eu acho que não some Mas aí dá tempo É, cara Ele é muito esperto assim Dá tempo de eu correr E aí... Eu tento escapar da armadilha dele Vamos lá Será que quando ele colocou esse baixo Sumiu a da porta? Isso Eu sabia que sumia É, eu acho que ele só tem direito A duas armadilhas Então ele vacilou nessa, hein Olha aqui o cofre que eu falei Tá, peguei a parafusadeira Agora Tá só... Ah, ele tá aqui Só esca... Ah, ele tá me seguindo Nossa, tem uma armadilha na porta ali Você viu Mas tá você vivo, né Então lógico que ele vai te seguir Será que é essa porta? Consegui mais uma Gente, você acha que você é o rei do Roblox, Vini Nossa, meu coração, meu coração Deixa eu começar agora Eu ia me jogar Tá, vamos lá Eu fui o único que sobreviveu Nossa, o único que escapou, hein Essa foi difícil, hein, galera Teve várias armadilhas Teve várias coisas Ele tava me seguindo Só tinha eu Vamos pra mais um no McDonald's E dessa vez Quem vai ser o... Peraí, calma Lua É a Lua Nossa, não É você sim Ah, a Lua tá aqui É você sim Nossa, galera É a Lua Agora Deram já um tiro nela Tá parada Você levou o tiro Do choque Tá parada Nossa, a gente tá rápido A gente já tá abrindo muita coisa Ai, ela tá aqui Ai, quase que ela me pega Ela pegou Pegou Já vi que ela pegou um ali, ó Vou pegar mais outro Vou pegar mais outro Será que dá pra eu dar um tiro nela? Não, não, não Vini, não vem dar tiro, não Tá sem carga Peguei mais outro Vai lá embaixo, Lua Tá tudo lá embaixo É melhor E a Lua faz a cara dele Como é a cara dele? Tá, galera A Lua foi lá embaixo Pegar os outros Então, por enquanto Eu vou pra quê? Tô legal, vou deixar você por último Ah, como é que eu escapo disso? Aperta no espaço Escapei Ufa Olha isso Eu achei uma passagem secreta Tá, Lua Vai lá pegar os outros lá Vai lá Deixa eu ver onde é que eu tô E Olha, sai lá embaixo Tá Eu acho que eu preciso De uma chavezinha Que eu não vou dizer a cor Porque senão ela vai saber Ah, tô aí por cima Você tá por cima? Eu tô por cima Deixa eu ver Eu preciso dessa chavezinha Que eu não sei a cor Deixa eu ver Não Onde é que tá essa chave? Será que é aquela? Não Isso aqui Ah, sim Lua, você não me encontrou Sabe por quê? Eu entrei em uma passagem secreta Com esse negócio Meus inscritos aqui Acredito É isso mesmo E aí eu já tô sabe aonde? Já estou com a parafusadeira na mão Não E eu tô lá embaixo Eu tô lá embaixo Eu tô lá embaixo Ai, caramba E olha só, Lua Você não esperava por essa, né? Essa é uma passagem secreta Que eu descobri Que ela vai dar lá de baixo Lá pra cima E de cima lá pra baixo Eu vou pra lá Eu vou pra lá Não vai dar tempo? Não vai dar tempo Nossa Nossa, que ela me perde Eu acho que é tarde Porque Tchauzinho Não Mais uma pra ouvir De bug Coloca três pra contar Lua, essa passagem secreta É sinistra É bizarro Você sai lá de cima Mais uma Eu peguei todo mundo Foi, você foi bem Verdade Vamos à última, Lua Só mais uma Tá, vamos lá, galera Mais uma dessa vez Vamos na casa Pra mudar Pro aniversário do Grimace Grimace É Grimace Grimace's birthday Grimace's birthday Eu não sei É Grimace Grimace Let's visit Grimace's birthday 50 aninhos Vamos lá, pessoal Quem comeu a fatia do bolo? Não sei Ué Apareceu aqui pra mim Que é você É, sou eu mesmo E olha só Ai Não, não, não Não Levei um tiro Eu tô hipnotizado Eu tô eletrocutado Galera Parece o choque do Pokémon Ai, eu caí Vai, levanta logo Eu tenho que pegar todo mundo Vem longe já Não Isso, moço Isso, moço Eu levei dois tiros Antes de começar a andar Nesse jogo Vocês vão abrir todas as portas Eu não vou ter nem andado Já era pra mim, galera Isso aí Já comecei muito mal Levei dois tiros de choque Vou colocar uma armadilha aqui Quer ver? Pronto Coloquei uma armadilha aqui Quero ver alguém passar Ninguém passa mais Eu vou ficar aqui Guardando caixão Pronto, coloquei duas armadilhazinhas Vou ficar aqui escondido Alguém vai cair Caiu Ué Tchauzinho Ah, o outro veio Vou salvar ele Vem cá também Vem cá também Peguei três de uma vez Só falta a lua Vem cá, pega a lua Me dá um abraço Um abracinho Eu tô com saudades Saudade da lua Saudadinha Vem cá É, deu falta uma É, pra vocês já era Peguei quatro Só falta mais Vem cá Peguei Isso Não foi Não Vocês não conseguem fazer nada Foi muito fácil Sério É muito fácil Ser o Grimm Esse roção Então é isso, galera Consegui ganhar todas Se inscreve no canal aí Se vocês gostaram Vai estar na descrição Esse jogo Pra vocês jogarem É, então dá muito like aí Não tem um legalzinho Aperta aí Se inscreve no canal Pra gente fazer a parte 2 Ou outros jogos que vocês queiram Comenta aí Rebanche, escreve revanche Quem quer Que o Vini ganhou Escreve o Vini ganhou Valeu Amo vocês Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau